E pra você que quer realizar seu teste de gravidez, teste de ovulação, teste de menopausa pra prevenir futuras doenças, tem ProtonTest que está revolucionando e te dá 99% de precisão e muito fácil de realizar somente 5 gotas de urina pronta, é muito simples, a qualquer hora do dia não precisa ser a primeira urina é um resultado da biotecnologia do DNA, aprovado e registrado pelo Ministério da Saúde mas onde é que eu vou encontrar esse ProtonTest? Cris, vai encontrar aqui na Promofarma, Droga Vesper, Drogazil, nas melhores drogarias do ramo ou então é só ligar 3258-9931-ProtonTest